Meu amor, é com muito prazer e com 14 anos de atraso que eu faço hoje pra ti uma maquiagem de volta às aulas Então, vem comigo! Gente, tô me rindo aqui, porque assim, eu vou dizer pra você uma coisa, faz só uns 14, 15 anos que eu saí do colégio, né? Eu entrei mais velhinha pro colégio, entrei com 6, fiz 7, ou não, eu entrei com 7, fiz 8, aí com 15 anos eu sei que eu tava na oitava série Com 18 anos eu saí do colégio, agora só tem 32, aí hoje eu vou fazer uma maquiagem de volta às aulas pra ti Aí elas tem, ó, tá atrovejando na rua, isso é isso aqui, ó, milagre ela vai fazer uma coisa de volta às aulas Porque muita gente me pede há muito tempo e eu não poderia deixar de fazer, né, gente? Só porque eu tô velhinha passada do ponto de aula, de colégio, não, é por isso que eu vou fazer Essa maquiagem é realmente pra adolescentes mesmo, se tu tiver na faculdade, assim, aí a maquiagem pode ser mais Sofisticadinha, pode ser aquele olhinho marrom, qualquer dia eu faço pra vocês, se vocês quiserem, que eu tô até meio... Mas essa maquiagem é mais pro colégio mesmo, que é uma coisa muito leve, muito leve E eu sou favorável, gente, a que a maquiagem seja muito leve nessa idade, tá? Tipo assim, antes de 13 anos eu não aconselharia, assim, eu acho que se eu tivesse uma filha Eu não deixaria muito ela sair maquiada, assim, maquiadona, né? Eu acho que 13 anos é uma idade boa pra tu começar a aplicar algumas coisinhas 14, tu pode assumir bem a maquiagem mesmo, 15, nem se fala Mas assim, antes disso, eu acho, sei lá, eu acho que usa mais pra brincar É, quem quer brincar com as amigas, tem muita vontade de se maquiar, quer brincar, usa como uma brincadeira em casa, assim Mas eu acho que pra sair, eu acho que, sei lá, só se a menina for muito precoce, assim, aí Sei lá, com 12 poderia, mas assim, menos que isso, eu acho complicado Tipo, eu, na minha filha, eu não passaria maquiagem pra ocasiões, a não ser por brincadeira mesmo, tá? Então, pra voltar às aulas, né? Como a gente, tipo assim, nem sei se a escola permite muita maquiagem Mas isso que eu vou mostrar, eu acho que não tem por que não permitir, né? Porque vai ser bem pouquinha coisa mesmo Então, eu comecei, eu indicaria esse BB Cream da L'Oreal É um troço que ele começa branco, só depois que ele fica da cor da pele, tá? E esse aqui é bem seco Então, ele é bom, principalmente nessa idade que a gurizada, que a gurizada ao contrário, está com bastante espinha Tá ficando com a pele mais oleosa Então, eu indico esse aqui, que ele tem uma boa coberturinha Essa cor aqui é a média, 5 em 1 New Magic Nude Magic, não sei o que, um monte de coisa, ó Olha aqui que é mais fácil, tá? A lista dos produtos vai estar lá no meu site, tá? Então, vocês olhem lá www.alistalazar.com.br A lista vai estar todas lá Amor, uma coisa assim, ó Se tu for uma pessoa que tem muito olheiro Porque, às vezes, criança tem olheiro Isso aí é uma cor que vem de dentro, vem da pessoa Aí tu usa um corretivinho Pode usar, tá? Várias marcas de corretivo Que são bacanas que tu pode botar Pode ser da Mary Kay, pode ser da MAC Pode ser do Boticário, até da Contém 1g Porque, no momento, gente Vocês têm a pele muito boa ainda, né? Adolescente ainda tem a pele muito boa Não sei que tem uma fase de espinha Mas, então, não precisa ser o produto mais caro e mais sofisticado do mundo, entende? Por isso que, realmente, vocês podem usar uma coisa mais levinha Temos aqui uma cobertura bem simples, tá? Não muito exagerada E agora vamos pro pó Eu vou colocar esse aqui da Sephora Eu acho que ele é um pó bom de preço e de muito boa qualidade Então, vocês podem pedir pra mãe de vocês Porque isso aqui vai durar muito tempo, tá? Custa 60 e poucos reais Eu não vou colocar muito Vou colocar, sim Um pouquinho Ah, eu me lembrei do que eu ia dizer Isso aqui tem fator de proteção 12 Eu acho que tu deveria colocar um filtro solar antes, tá? Começar bastante Começar com filtro desde a adolescência, assim Acostumar como se fosse uma... Pra criar o hábito mesmo Como se fosse uma... Como se fosse escovar o dente, assim Tá? Então, passa o filtro solar Antes do BB Cream Podem ver que é o... Nossa! Tá vazando aí o estrovão Tá chovendo, tá? A gente vai chover daqui a pouco, São Paulo Mas nós não vamos parar de gravar por causa do estrovejão Feita a pele Sombra eu não vou passar Ai, não dá pra passar sombra Que o maquiagem vai ser graça Não vou passar Não vou Por quê? Porque, gente Vocês ainda estão numa idade Porque qualquer 10 minutos É fortuna de tempo pra dormir Eu me lembro da dificuldade que era pra acordar cedo E se eu botar uma coisa muito sofisticada aqui Vocês não vão se levantar cedo Vocês não vão se levantar 10, 20 minutos mais cedo Pra passar maquiagem Então, realmente, eu vou fazer a coisa mais simplificada possível E mais coerente com o dia a dia de um adolescente, né, gente? Isso é o mais... Isso é o que manda mais ainda não botar som Eu vou botar esse blushzinho da MAC Aqui, ele é um rosinha Você sabe que eu não sou muito fã de blush rosa Mas eu acho que pra adolescente super cabe Tá? Porque fica aquela coisinha assim Menos... Mais um arzinho assim de... Tipo de anja Mas tu nem quer mais ter arzinho de anja, né? Mas fica uma coisa mais saúde Mais jovialzinha Entendeu? E menos marcações Menos contornos Menos... Nossa, efeitos de maquiagem Entendeu? Porque tu tá num momento realmente que... Tu precisa realçar a tabeleza de leve, tá? Não fazer muita coisa Eu não vou passar sombra nenhuma Mas eu tenho uma sugestão legal pro olho Acho que vocês estão bem na idade de aproveitar os delineadores coloridos Lápis coloridos, sabe? Pra dar um toquezinho de nada na maquiagem Mas um toquezinho alegre, jovem E tal Eu tenho esse aqui da Sephora Que é azul Ainda vou decidir se eu vou botar o azul ou verde Eu tenho esse aqui que é da Sephora também Que é verde Eu vou botar só aqui nesse cantinho meu E um pouquinho aqui embaixo Um toque na maquiagem Não é sombra É uma alegriazinha Ao mesmo tempo Tu não vai precisar De muita coordenação pra passar Porque tu pode passar só nesse cantinho E agora um rimeuzinho aí, né? Rimeuzinho sempre bom Esse delineador ele pode ser pretinho, tá? Pode ser pretinho Mas eu escolhi um coloridinho Justamente por ser mais alegre Mais jovem Esse rimeu aqui Como ele tá muito novo Esse aqui Esse aqui já tá muito velho Eu tô passando o novo pro velho Pra... Pro cílios ser maquiado de forma gradativa Tá, minha gente? Essa maquiagenzinha aqui, ó Se tu não tiver Explicando, né? A maquiagem Nem falando assim Que nem eu o tempo todo Olha Em 3 a 5 minutos Tu consegue fazer Principalmente se tu não passar O delineadorzinho Porque é óbvio Que ele também não é obrigado, tá? Isso aqui é só uma sugestão de ideia Mas não vai ser obrigatório Tu fazer isso não Se tu já tá Já tá indo mais pro lado Já passou dos 15 18 E tu tem muita prática E tu curte muito a maquiagem E tu tem o olhinho mais inchadinho Pode passar o marrom também Na pálpebra móvel, tá? Pega um pincel Um pincel lápis E taca ali Só mais na pálpebra móvel mesmo Não tem problema nenhum Passar o marrom Eu acho que as professoras Não vão proibir É a mesma É a nossa cor Só a gente vai botar a mesma cor Que a gente é Só pra fazer alguns efeitos Assim Então não tem Eu pelo menos Não vejo grandes problemas Principalmente Se tu não tiver Profundidade de olho, né? Se teu olho for mais gordinho Garanto que vai ter gente Que vai acomodar Vai dizer assim Ah, Alice Difícil Tudo que é maquiagem difícil Agora dá uma sugestão dessa É isso aí mesmo, gente Tem que É gente que tá começando A gente tem que integrar Todo mundo aqui no canal, né? Não é só porque vocês Estão profis Outras pessoas também Podem clicar aqui E tá procurando Esse tipo de assunto Entende? Então Se for o dia que tu for Ter educação física E tiver muito calor Na tua cidade Tu pode botar um pouquinho De rima Prova d'água Na Nas pontinhas Dos teus cílios, tá? Urvex Eu acho que é uma coisa Que tu já pode aprender Passar desde cedo Porque eu passo Há muitos anos Eu passo desde novinha Nunca aconteceu nada Nos meus cílios Por causa disso E ele deixa O rosto muito bonitinho Assim Ele deixa Deixa o olhar Muito mais bonito mesmo E eu passo depois do rímel E não acontece nada De ruim, tá? Então pode passar Gente, na boca Eu vou colocar um gloss Esse aqui é da Make Up For Ever É um gloss mais caro Mas inclusive esse aqui Eu ganhei de brinde, tá? Ele não é mais caro Porque ele não me custou nada Deve ter Está incutido nos impostos Não sei o que Mas eu ganhei de brinde Só que tu pode usar Qualquer gloss, tá gente? Não precisa ser da Make Up For Ever Porque se tu for comprar Um da Make Up For Ever Provavelmente ele vai ser Bem mais caro Mas como eu tenho esse aqui E ganhei de brinde Vamos nele Nossa, que lindo E ele é bem pegajoso Esse aqui Quem quiser saber É o 202 Da Make Up For Ever, tá? Então é isso, minha gente É essa coisa bem simplesinha Mas que ao mesmo tempo Que tu fica com a pele Um pouquinho mais homogênea Tu fica com as bochechinhas Um pouquinho mais saudáveis Um glossinho Acho que assim Tu mantém a vaidade Num ponto bom Sabe? Sem exagero E sem também Eu acho que a vaidade É uma coisa que vai te fazer Bem depois pro futuro Sabe, gente? Vai fazer bem depois A pessoa gostar de se maquiar Curtir isso Até porque a gente tem evento Às vezes a gente vai precisar se maquiar Aí a pessoa vai pegar E não E vai Pra quem não gosta É muito torturante Muito chato ter que se maquiar Então eu acho que não custa Treinar, digamos assim A vaidade Num ponto bom Importante isso Não excessivamente Mas num ponto assim Que te faça feliz Te faça ficar de bem Com a vida depois Até porque maquiagem Como eu já falei Como o meu canal Tá aqui pra comprovar Não é super Já se falou muito Em depressão De mulheres De mulheres Que a maquiagem Ajudou a sair da depressão Então isso É uma coisa que se tu começar A tua vida Vendo como uma coisa boa Curtindo Todo dia fazer um pouquinho Eu acho que isso vai ser bom Pro teu futuro Tá, meu amor? E estuda, tá? Que isso ainda vai ser melhor Ainda pro teu futuro Eu tô aqui O meu canal é bem visualizado Mas eu fui uma criança Muito CDF Muito estudiosa Sempre valorizando o estudo E fazendo disso A coisa mais importante Da minha infância e adolescência Tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aqui mais Dessa maquiagemzinha aqui Meu amor Vai lá no meu blog Olha só os resultados Se inscreve aqui no canal Isso é importante Pra todos Pra mim Pra ti Tu vai receber notificações Quando eu postar algo novo Aqui estão todas as minhas redes sociais Clique em gostei no vídeo E aqui, ó Outros vídeos do canal Várias outras maquiagens Fáceas, difíceis, médias Todas as coisas Um beijo e Até o próximo